Vamos brincar de o meu chapéu tem três pontas? Vamos lá! Pode falar tudo na primeira, tá? Vamos lá! O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Agora fica uma abinela. Agora não pode falar chapéu. Então vamos lá! O meu tem três pontas, tem três pontas o meu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu. Agora não pode falar nem chapéu e nem pontas. Vamos lá! O meu tem três, tem três o meu chapéu. Agora não pode falar nem chapéu, nem pontas e nem três. Vamos lá! O meu tem três. De novo, o meu tem, tem, tem o meu. Se não tivesse, não seria o meu. Agora não pode falar nem chapéu, nem três, nem pontas e nem meu. O meu tem três. Três, tem, eu falei três. Três, tem, eu também. O, tem, 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 um. Se não tivesse três, não seria o... Se não tivesse três, não seria o... Tem, 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 um. Não vai dar, não vai dar. Chama o filho pra fazer isso. Um, dois, calma, não começou. Ai, eu não sou o meu amor.